Escuta aí, escuta aí Parou de ficar comigo, achou que eu ia sofrer Vai tomar no seu cu e vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Mais gostosa, mais gostosa, mais gostosa que você Para de caô, para de caô Tá falando mal de mim com a boquinha que me chupou Agora é mole falar mal de mim Agora é mole falar mal de mim Mas aqui tu já sentou, já gozou e já foi feliz Mas isso é o VTS Mix Escuta aí, escuta aí Para de ficar comigo, achou que eu ia sofrer Vai tomar no seu cu e vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Para de caô, para de caô Tá falando mal de mim com a boquinha que me chupou Agora é mole falar mal de mim Agora é mole falar mal de mim Mas aqui tu já sentou, já gozou e já foi feliz Acerta, 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 já gozou e já foi feliz